Oi meninas, tudo bom? Não, não estou louca, eu estou com um olho de cada cor mesmo, um rosa com azul e um azul com rosa. Isso é para atender um pedido da Luciana Mayer, uma amiga minha, ela foi minha colega de faculdade, me mandou uma mensagem pedindo se eu podia fazer um vídeo com uma maquiagem para balé, uma maquiagem tint combinando azul com rosa. Lu, não sei se é tint, eu não entendo de balé, não sei muito da proposta, mas eu fiz essa maquiagem pensando no palco, que palco é uma coisa grande, é cheio de luz, tem cenário, tem roupas, normalmente as roupas tem um brilho, tem um certo brilho, são cores mais fortes ou suaves, eu não sei, tem muita variação, né? Então eu pensei que maquiagem para palco tem que ser uma coisa mais marcada, tem que ser uma coisa mais forte, porque se você fizer uma coisa muito fraquinha, não aparece, quem está lá embaixo vendo, parece que a pessoa não tem nada no rosto, né? Então eu fiz essa maquiagem bem marcada, coloquei um cílios postiço bafão aqui, ó. Ai, eu amei isso, que eu já vou virar drag queen. Tá? E eu fiz então rosa com azul e azul com rosa. Depois você escolhe, adapta, faz mais claro, mais escuro, como você quiser, tá bom? Então se você quer aprender a fazer, tá? Assiste o tutorial. Bem, então eu vou fazer ligeirinho a minha pele, tá? Para a gente então começar o tutorial. Eu estou com muita espinha. Muita mesmo. Tentar dar uma cobrida aqui antes da base. Já marquei um dermatologista. As minhas espinhas estão horríveis, eu não sei mais o que fazer, já tentei de tudo. Bom, gente, então, pele feita. Vou fazer, então, é uma maquiagem, como eu já tinha dito, que é para palco, né? É uma maquiagem para palco. Foi um pedido de uma amiga minha, de uma ex-colega, Luciane, Lu. Um beijo. Espero que você goste. Desculpa a demora em fazer, em atender o seu pedido. Mas tropeços da vida, as crianças também adoeceram. Eu também fiquei ruim. Uma correria, um fim de semana a gente viajou, no outro a gente viajou também. Então foi bem corrido. Então eu já apliquei um corretivo que eu tenho, que é da Panvel, para fixar a sombra, tá? Ele é tipo um paint pot desses. Ele fica bem... Ele seca, mas faz a sombra aderir bastante, tá? Vamos lá, então. Gente, eu não me programei, eu não tenho muita ideia do que vai sair, tá? Vamos dar uma olhada. Então vamos fazer primeiro um dos olhos. Gente, eu não fiz a minha sobrancelha. Vou usar bastante hoje, então, essa paletinha aqui, ó, da Macrylan. Ela é uma paletinha 3D. E se você já trabalha com maquiagem há algum tempo, você sabe que sombra 3D é horrível de aplicar com pincel, né? Praticamente não consegue aplicar com pincel. Então eu vou usar agora aqui no meu cantinho interno, essa cor aqui, ó. Tem que ser aplicado com pincel de esponjinha, tá? Vou fazer primeiro esse olho aqui. É um branquinho, que ele tem um tonzinho azulado. Eu vou pegar esse rosa clarinho aqui, ó, dessa minha paleta de 180 cores. E vou aplicar aqui junto com esse branquinho. Alilazado, né? Ele tá um tonzinho lilazo. Vou aplicar um pouco aqui, só na pálpebra móvel, até a metade, mais ou menos. Com o outro lado do pincel, eu escolhi este rosa aqui, ó. Tá? Vamos continuar aqui. Só com batidinhas, tá? Essa aqui não é 3D. Eu vou aplicar. Depois a gente vai deixar mais forte, então mais carregada. Vamos ver o que vai sair aqui. Tem problema que passa um pouquinho, que a gente vai esfumar isso aqui com o marrom, tá? Vou voltar com aquele rosinha claro. Aqui, porque eu tô fazendo um degradê, tá? Então, ficou assim, ó. Tá bom? Já vou marcar o meu côncavo. A gente tem uma mosca aqui me incomodando. Eu espero que o barulho dessa senhora não esteja saindo no vídeo. Faz horas que ela tá aqui incomodando. Eu não consegui tirar ela daqui de dentro. Vou usar esse marrom aqui, ó. Tá? Pra marcar o côncavo. Tá bom? Tá bom? Isso aqui depois vai sair, tá? Esse marrom, ele não vai aparecer. Eu só preciso escurecer o côncavo e um pouquinho acima dele. Confesso que eu comecei por esse olho, porque eu tenho um pouco mais de dificuldade de maquiar esse do que esse aqui. A gente sempre tem um lado, né? É o lado contrário da minha mão. Acho que deve ser por isso. Ah, que mala essa mosca. Que horror. Fiz um vídeo com uma mosca presente. Tá? Então, ali, ó. Marquei o côncavo, tá? Então, vamos fazer esse olho bem caprichado. Deixa eu só ver onde é que eu larguei. Em cima deste rosa, gente, na região central, eu vou botar esse rosão forte aqui, ó. Quero ver. Quero ter uma ideia. Vou dar uma carregada na parte de baixo dele aqui. Central não. Não vai ser bem central. Ele é mais por aqui assim. Só com batidinhas aqui, ó, pra misturar. Tá? Já vou aproveitar esse rosa. Vou passar um pouco aqui, ó. Depois a gente vai dar mais ou menos. Vou, primeiro, vou dar uma marcadinha com um azul mais claro, assim, ó. Tipo esse daqui, ó. Tá? Eu vou usar um pincel que ele é meio chanfrado. Tiro o excesso. E vou tentar dar uma marcada. Depois eu vim com um azul mais escuro. Esse pincel, ele é bem durinho. Eu acho que dá até pra vocês escutarem o barulho dele arranhando, como eu digo. Aí você vai puxando aqui e vai fazer um biquinho. Tá? Vai fazer um bico nos olhos. Tô fazendo pra cima porque eu quero levantar esse olhar. Porque imagino que no balé, né, você olha muito assim, faz muita pose, assim. Então, fica um olho bem bonito, bem trabalhado. Vamos deixar esse azul um pouquinho mais forte, tá? Vou carregar um pouco mais. Vou pegar esse tom de azul aqui, ó. Mesma coisa. Em cima do mesmo azul. Só vou deixar ele mais forte. Tá? Ó. Depois, o outro olho, a minha ideia é fazer o contrário. Fazer azul, mas aí um azul mais claro e aqui um rosa mais forte. Tá? Depois a gente vai esfumar um pouco isso tudo aqui. E vou puxar aqui pra baixo, ó. Pra quê? Pra conectar esse azul de cima com o azul de baixo, tá? Vamos dar uma esfumadinha. Eu já usei o marronzinho embaixo. Eu vou usar um azul bem clarinho, esse aqui, pra dar uma esfumada, pra gente, digamos, desmanchar um pouco esse azul aqui, ó. Dá uma limpadinha no pincel. E aí, pincel sem cor nenhuma. Ui! Alguma coisinha no outro. Só dá uma esfumadinha. Tem um pelinho. Me incomodando. Aqui, dá uma esfumadinha. E tá aí um olho rosa com azul. Tá? Eu vou dar uma fortalecida nesses tons de rosa. Que é pra eles aparecerem depois bem, tá? Então, deixa eu lembrar que rosa que foi que eu usei. Então, aqui, foi esse aqui. E aqui, foi esse aqui. E aqui pro meio, foi este. E aqui pro meio, foi este. E... Mais aqui, assim, foi este rosa 3D. Tá bom? Aí, a gente precisa iluminar isso aqui em cima. O que que é? Olha a diferença. O que que é isso? Isso aqui eu tô demarcando a sobrancelha. Tá? E aí, eu volto de novo. Cadê meu pincel? Aquele, ó. Vou dar uma misturada aqui. Tá? Olhão rosa com azul. Bem lindo. Agora, eu vou fazer o outro olho. E depois, eu dou o acabamento nos dois. E aí, vocês decidem. O que que vocês gostam. Ele tem um lilazinho. Não sei se aparece aí na cor pra vocês no vídeo. Esse branco, dessa janela, ele fica meio estourado. Ele não é muito fiel. Não fica muito... Essa daqui. Vou fazer o contrário. Então, eu vou começar com um azul clarinho, assim. Ele é até meio esverdeadinho, esse azul. Ele não tá muito fiel na... Na imagem. É muito estranho. Parece que eu tô fazendo tudo errado. Porque eu tô com o olho de uma cor. A tendência é a gente fazer o outro igual, né? Eu tô fazendo ele tudo diferente. Muito estranho. Então, até aqui, assim, mais ou menos, eu aplico esse azul clarinho. Com o outro pincel, eu vou pra um azul mais escuro. Esse aqui. E depois eu vou pro mais escurão, tá? Só que eu não vou poder carregar muito. Porque eu vou usar um rosa pra fazer a transição ali. Então, vamos dar uma aliviada. Eu acho que eu vou com esse azul mesmo, até o final. Acho que eu não... Talvez não vai escurecer. Não sei ainda. Eu sentei aqui e não sabia nem o que eu ia fazer. Então... Vou virar o pincel, gente, pra dar uma limpadinha ali. Eu não quero esse azul em tudo. Esse azul é... Nossa, ele é muito pigmentado. Muito fácil de borrar, de sujar. Ali depois a gente vai ajeitar. Bom, assim. Vou pegar... Agora tô na dúvida. Eu acho que vou pegar esse azul aqui, ó. Tá? Azulão da paleta 3D. Pra aplicar aqui, ó. Olha que coisa mais linda. É maravilhoso esse azul. Aqui umas batidinhas. Eu fiz um fundo com aquele outro azul mais escuro. Porque às vezes o... O 3D não cobre tanto, assim. Eu vou tirar a sujeira aqui debaixo. Tá? Então, ficou assim, ó. Já vou aproveitar. E já vou passar um... Um azul aqui embaixo, tá? Não tá pegando. Agora deu. Aquele mesmo marronzinho que eu usei antes, nesse olho. Eu vou marcar aqui, ó. Tá? É um marrom bem neutro. Ele só dá uma sombra. Vai parecer que o olho é mais fundo, ó. Tá? O que eu passei aqui. Tá bom? A gente sobe ele um pouquinho. A gente sobe ele um pouquinho. E agora, então, eu vou tentar aplicar aquele rosa maravilhoso. Vamos ver se vai dar certo. Isso não sei. Acho que esse aqui ficou mais bonito. Acho que esse aqui ficou mais bonito. Por quê? Porque o rosa é mais claro que o azul. Ele não cobre. Por quê? Porque o rosa é mais claro que o azul. Ele não cobre. Nesse azulzinho do canto. Na hora que eu esfumei, né? Ele meio que sumiu. Gente, não é fácil cobrir esse azul aqui com rosa. É praticamente impossível. No canto aqui. Fica uma coisa assim. Ele puxa pro roxo, né? Esse ficou bem rosa, bem azul. E esse puxou mais pro roxo. Então, tá. Vou dar uma esfumada geral aqui, ó. Vou declarear um pouco. E vou com aquele mesmo branquinho aqui abaixo da sobrancelha. Tá? Agora vou esfumar de novo. Então, é uma maquiagem pesada. É uma maquiagem carregada. Mas é uma maquiagem pra palco. Então, ela tem que aparecer. Porque de longe no palco, com luzes, com as roupas, com o cenário, com tudo, você fica apagada. Se você não faz isso no olho, você vai ficar apagada. Tá? Então, assim, ó. De sombra é isso daqui, tá? Não tem muito mais que fazer. E agora, então, vamos dar os retoques finais. Então, eu vou aplicar um lápis preto. Esse meu é do toque de natureza. Vai aqui por dentro. Um pouquinho por fora. Dá pra salientar bem o olho. Então, eu vou aplicar um lápis preto. Vou passar aqui dentro, ó. Em cima. Pra durar. Aqui. Esse lápis, ele é bem preto. Então, ele é quase um delineador. E aí Amém. Vou aplicar um rímel em cima. Gente, faz tempo que eu não gravo, então eu tô meio sem jeito, tá? Eu sei que deve estar muito chato esse vídeo. Vocês podem me pedir, quando vocês quiserem, alguma maquiagem diferente. Por favor, gente, né? Deixem nos comentários aí embaixo o que vocês gostariam de ver. O pessoal já me pediu uma dourada, que eu fiz esses tempos. Teve uma colega que me pediu uma verde com marrom. E agora essa outra amiga me pediu essa, enfim, pra palco. Aqui embaixo, ó. Ah, desculpa, eu estou usando o The Falsies Volume Express. Capricho nesses cílios, tá? Bem preto, meninas. Aqui vai ficar um olhar muito bonito. E pra finalizar, eu vou tentar colar, não sei se vai dar certo, esse cílios postiço. É daqueles chinesinhos, tá? Que eu ganhei da minha amiga. Nem sei se vai dar certo isso aqui. Ele é bafão, ó. Porque ele tem rosinha e tem umas coisinhas rosinha e azul. Não sei se dá pra eu ver na câmera. Bom, e é isso, então, ó. Bafônico. Qual vocês gostaram mais? Pro palco. Essa maquiagem? Ou esta maquiagem? Será que eu tô gostando dessa também? Porque eu acho que essa aqui ficou mais clara, não sei. Bom, vamos pro blush. Tá? Mas o interessante, ó. Usar um bronzer pra marcar bem o rosto. No dia a dia, a gente não usa marcado assim, tá? Mas como é pro palco, pode deixar bem marcadinho. Passa na raiz do cabelo. Tá? Pra deixar o rosto mais fino. E aí... A gente aplica um blush. Eu vou cargar no blush porque palco pede, né, gente? Por que eu tô gostando disso? Acho que eu vou virar drag queen. Eu vou sair sempre assim na rua. Linda, maravilhosa. Agora eu vou usar um iluminador. Gente, até eu queria mostrar pra vocês. Eu comprei esses dois aqui. São da Fenza. Eles se tornaram conhecidos porque a Alice Salazar usa muito. Se eu conseguisse abrir, né? Eu mostrava pra vocês. Vamos ver. Vamos ver. Um é meio lilásinho. E o outro é um tom meio pêssego, ó. Que lindos. Pra dar um brilho na pele. Eu vou usar esse aqui hoje porque combina mais com rosa, né? Com o que que eu uso? Eu uso com o mesmo pincelzinho. Uso com o mesmo pincelzinho do blush, tá? Dou uma limpadinha no pincel pra não carregar. E, ó. Ele é um iluminador. Olha o glow. Bonito, né? Bem, gente. De batom. Duas opções. Já que o olho tá bem marcado. E se você quer que apareça o olho. Seja assim. Com essa aqui que você escolheu. Ou seja assim. Com essa outra. Você pode deixar a boca nude. Bem sem nada, assim. Né? Passa só um batonzinho até um pouco mais nude. Um gloss. Vamos pro batom que eu escolhi. Que ele é um rosa assim, tá? E já que é um palco, né? É uma maquiagem pra palco. Imagino que tem, tem que aparecer, né? Então, escolhi esse rosa. Esse aqui. Cor 20. Cor 20. É da Natura Aquarela, tá? Só que é uma linha mais antiga. Não sei se vocês ainda vão encontrar. Eu quase não uso ele porque eu acho ele muito forte. Talvez ele não vá ficar tão forte aqui porque eu tava com um balme. E é isso. Então, Lu, essa é a minha proposta de maquiagem de palco. Não sei se isso aqui combina com balé, amiga. Sinceramente, eu não entendo de balé. Essa parte eu deixo pra você. Mas eu imagino que depois com o cabelo com um coque bonito, né? Assim, bem fechadinho, com uma roupinha. Aí você escolhe. Se você quer assim. Se você quer assim. É uma maquiagem mais marcada. Você pode fazer a mesma maquiagem com tons mais claros, né? Não carregando tanto no contorno do rosto. Não carregando tanto no tom das sombras. Fazendo a luzinha mais claro. Rosinha mais claro. Mas é que realmente... Sabe quando você me pediu maquiagem com azul e rosa? O que eu pensei... A primeira coisa que eu lembrei foi da Viúva Porcina. Quem viu a novela na época que a gente... Eu lembro bem. Ela usava azul e rosa. E era uma coisa mais ou menos assim. Então eu pensei... Ai, meu Deus. E combinar azul e rosa às vezes não é fácil. Mas se você usar um lilás na transição. Ou usar uma coisa bem marcada. Porque realmente é pra palco. No dia a dia, óbvio. Ninguém vai usar uma maquiagem dessas pra sair na rua, né? E tá assim. Um cílios postiço bem grandão. Tá uma maquiagem bem marcada. Tanto no rosa com azul. Quanto no azul com rosa. Um batom também pra acompanhar. Pode usar uma boca nude. E, Lu, eu espero que você tenha gostado. Espero que eu tenha conseguido, né? Atingir a sua proposta. Meninas, então, um beijo. E até a próxima. Eu ainda vou divulgar o vídeo do sorteio. Eu não me esqueci, gente. É que a minha vida tá muito conturbada ultimamente. Eu vou fazer. Tô com a necessaire guardadinha ali. Até só um pouquinho. Eu vou mostrar a necessaire pra vocês. Mas eu não vou mostrar o que tem dentro. Ó. São três. Três necessaires, tá? Tem coisa dentro de cada uma delas. Ela já tá mais gordinha, ó. Tá? Então, tão aqui as três. Alguém vai ganhar. Pode ser você. Se inscreva aí em cima. Ou aqui embaixo. Não sei. Depende. Se você tá no meu canal. Se você tá assistindo direto no YouTube. Dá um gostei pra mim se você gostou da maquiagem. Se você gostou do vídeo. E deixa um comentário se você quer alguma maquiagem especial. Quer que a gente faça alguma coisa diferente pra você. Assim como a minha amiga me pediu. Então, curte aí. E deixa um comentário do que você gostaria de ver. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.